Ô vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou mais uma vez aqui, opa, caiu agora um piquinho de chuva, hein? Uma chuvinha bem fraquinha agora, começou a cair os piquinhos, hein? Avisa pra todo mundo que eu estou mais uma vez aqui na Praia do Morro, em Guarapari, tá bom? Domingão, Domingão, dia 17 de novembro, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá curtindo bem Guarapari, tá curtindo? Vocês são de onde vocês? São de Minas. Minas? Minas, Pará de Minas. Pará de Minas, acompanha o nosso trabalho lá ou não? Acompanha. É mesmo? Ah, posso saber o seu nome? Qual o seu nome? Ótimo, meu nome é Eliana, sou de Minas Gerais, Pará de Minas. Eliana, fala você comigo aqui, ela não quer falar não, mas tá bom, prazer, tá bom, prazer. É isso aí, galera, ó, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Tem aquele que fica com vergonha, tem aquele que não fica com vergonha, mas agora, coincidentemente, no momento que eu terminei uma live aqui na Praia do Morro, em Guarapari, eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo, que começou a estiver agora bem fraquinho, tá bom? Mas até agora o dia está maravilhoso, é isso aí. A partir de agora você tem Théo Miranda, sempre de bem com a vida, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da Praia do Morro, em Guarapari, tá bom, galera? Então, pra quem não acompanha a nossa live, pode acompanhar a nossa live, beleza aí, meu amigo, certinho? Como que é? Eu estou com o trabalho. Ah, muito obrigado. Qual o seu nome? Fala aí pra gente. Muriaé. Muriaé. Minas Gerais, tá bom, valeu, valeu. Valeu, valeu. Tá vendo aí, galera? Vamos lá, vamos lá, fazer a caminhada agora aqui pela Praia do Morro, em Guarapari. O importante é mostrar pra vocês um pouquinho do marzão da Praia do Morro, em Guarapari. Quem pode, acompanha a live. Quem não pode, acompanha o vídeo gravado. Mas o importante é isso. O importante é a gente mostrar esse movimento aqui da Praia do Morro, em Guarapari. Estou gravando agora esse vídeo por volta de 11h35 da manhã, tá bom, galera? Então vamos lá, mostrar um pouquinho do marzão. Não tá ventando agora, tá gostoso. E tá caindo uns pinguinhos, assim, bem fraquinho de chuva, tá bom, galera? Mas a água tá gostosa. Temperatura agora da água em torno de 22 graus, acredito. Olha só, a água aqui da Praia do Morro, em Guarapari. Mais ou menos 22 graus. Tá gostosa, tá bom? E é isso aí, ó. Pra quem vir passar o final de semana em Guarapari, tá curtindo esse marzão maravilhoso. Meu amigo, é o seguinte. Você que pretende vir pra Guarapari, né? Deixa ele ir pra aqui a lente, ó o dedão. Vai ser assim agora, né? É como se eu estivesse ao vivo. Então você que pretende vir pra Guarapari ou qualquer cidade do Brasil, se você fica preocupado com o tempo, você não viaja, tá bom? Olha só esse final de semana. Foi um final de semana abençoado. Quem esteve aqui em Guarapari conseguiu aproveitar bastante. Sexta-feira, sol, dia da proclamação da República, tá bom? Aí depois tivemos um sabadão de muito sol. Hoje, domingo, o tempo ficou nublado. E somente agora que tá caindo uns pinguinhos de chuva. Mas você percebe, ó. Tá todo mundo aqui na Praia do Mão em Guarapari. Ninguém foi embora. Ninguém arreda o pé. Porque tá bom demais. Tá gostoso demais, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá. Vamos caminhando aqui pelo mar da Praia do Mão em Guarapari. A galera que fala assim, Théo Miranda, mostra o mar pra gente. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. O mar da Praia do Mão em Guarapari, tá bom? Nesse clima total, nessa emoção total, nesse dia maravilhoso, tá bom, gente? Final de semana abençoado. Então, pra você que tá sempre vindo pra Guarapari, a gente aproveita pra sempre agradecer a você, né? Porque a gente sabe que o Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é grande. Tem muitas praias bonitas, muitas cidades bonitas. Mas a galera escolhe Guarapari. Se escolhe Guarapari, a gente tem que agradecer, tem que ficar feliz, tá bom? É ver a criancinha brincando, a mamãe tirando a foto. Ali nós temos, ó, o pessoal pegando onda, a criancinha pegando onda. Ali a mamãe com as filhinhas, acredita. Ó, pá, tomou um tombe, hein? Tomou um tombe. Ô, Théo, quase tomou um caldo, hein? As perninhas dela foram lá pra cima. Verdade, vovô, verdade. Tá vendo aí, ó? Galera que tá saindo aqui do marzão da Praia do Mão em Guarapari. Mas é isso aí, gente. Tamo aí, tamo aí. Mais um vídeo, ó. Tô de branquinho hoje, ó. Vermudinha vermelha. Mas o importante é a gente caminhar um pouquinho, né? Mostrar todo esse movimento que nós estamos vendo aqui na Praia do Mão em Guarapari, né? É o seguinte, todo mundo que vem pra Guarapari tem que vir na Praia do Mão, né? Aí depois você pode visitar a Setiba. Aí você tem, por exemplo, ali a Praia dos Padres. Tem Miaípe, tem Bacutia, tem Guaibura. Tem também a Praia de Santa Mônica. Tem a Praia da Circa, tem as três praias. Praia dos Adventistas. Tem a Praia do Hermitão, Praia da Areia Vermelha, Praia da Areia Preta, Castanheiras, Praia do Meio, Namoradas, Virtudes. Gente, são mais de 50 praias em Guarapari, tá bom? E se você quer conhecer essas praias, é só você acessar nosso canal. Tem vários vídeos. Se você quer conhecer, por exemplo, Praia da Areia Preta, você vai lá no canal, aí pesquisa assim, Praia da Areia Preta. Aí a gente vai mostrar pra vocês a Praia da Areia Preta, tá bom? Olha só que bacana. Vamos lá, caminhando, tá bom? Vamos me aproximar mais um pouquinho ali do povão. Daqui a pouquinho o pessoal começa a me chamar, né? É igual na transmissão ao vivo. O que acontece hoje em dia é porque tem muitas caixas de som que estão ligadas ali na Praia do Morro em Guarapari. Aí tem aquela coisa do direito de direitos autorais. Então, a gente tem que se afastar um pouquinho, que às vezes a pessoa chama a gente, quer conversar com a gente, mas tá com a caixa ligada, aí fica complicado, né? Mais ou mais é isso aí, ó. Fazendo uma transmissão, fazendo essa gravação desse vídeo pra vocês. E mais uma vez, vou reforçar pra vocês, ó. Se você perdeu a nossa live, o vídeo tá na descrição. Vou deixar na descrição. Foram mais de uma hora de transmissão. E eu tive a oportunidade de conversar com vários inscritos. Cumprimentei muita gente. Teve gente que falou bem. Teve gente que não quis falar. Teve gente envergonhada. Mas no final deu tudo certo. A internet não caiu, tá bom? Então, mais de uma hora mostrando, conversando, mostrando você aqui no Marzão da Praia do Morro em Guarapari. Isso me deixa muito feliz, tá bom, galera? Vamos que vamos. Só alegria, só alegria. Olha só, o rapaz ali tá fazendo aquela procura ali. Tá vendo ali, ó? Fazendo aquela procura de... Pra ver se encontra o metal, pra ver se encontra uma aliança. Eu perdi uma vez aqui o meu adaptador de celular, né? Com certeza o peixinho deve ter comido, né? Só pode. Mas não encontro mais não. Mesmo se encontrasse, né? Tá todo enferrujado, bateu água salgada. Aí não tem como. Mas é isso aí, galera. Tá vendo? Praia do Morro em Guarapari. Tá bom demais. Só alegria. É isso aí. E agora eu vou passar no meio da galera, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como tá o movimento aqui na Praia do Morro, aqui na areia, já que a gente tava próximo ali da areia da praia. Opa! Opa! Tudo bem? Só foi chegar aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bom? Sigo você, né? Muito obrigado. Qual o nome da senhora? Marinete. Cidade? Eu sou de Colatina. Sim. Mas eu moro em BH. Ah, tá bom. Muito obrigado, tá bom? E a senhora, tudo bem com a senhora? Tudo certinho? A senhora também é mineira? Mineira? Não, daqui também. Colatina também. Ah, Colatinense, Colatinense, né? Terra do Café, não é isso? Terra do Café. Terra que tem o Rio Doce. Do Dins também, né? Do Dins. O Dins lá, realmente, é barato lá? Vale a pena comprar lá? Ué. Tem muitas fábricas, né? Parece que é só pra vender pra prazo. Estoque, estoque, não é isso? Mas, ó, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos caminhando aqui. A gente começa a caminhar aqui pela areia da praia. Opa, estamos chegando aí, tá vendo? É só caminhar na areia da praia que o pessoal começa a chamar a gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Seu nome? William. E você? Eduardo. Eduardo é o nome do meu irmão. E você, moça? Vanusa. Vanusa, sorriso bonito, né? Parabéns, parabéns. Qual a cidade de vocês? Oi, Belo Horizonte. BH, tá bom? Muito obrigado, hein? Tá no YouTube, hein? Tá no YouTube. Vamos lá, gente. Vamos aí caminhando aqui pela areia da praia. Opa, beleza aqui, ó. Acompanha a gente ou não? Acompanha a gente ou não? Sim ou não? Acompanha a gente ou não? Acompanha? Hein? Bem. Não, você é o cara, mas não me convenceu não, hein? Quem me acompanha aqui? Quem me acompanha? Quem me acompanha? Quem me acompanha? Não me acompanha. Mas, gente, obrigado pelo carinho, tá brincando, tá bom? Aquele que fala assim, rapaz, é porque tem intenções. Se abaixar o som, eu converso com vocês. Se abaixar o som, eu converso com vocês, tá bom? Que é do direito autoral, tá bom? Agora sim, agora dá pra conversar com vocês, tá bom? Você falou que eu sou o cara, né? Mas eu posso ser o cara de pau, pô. Você de onde, você? Laje do Murié. Laje do Murié. Laje do Murié. É uma cidade. Murié é outra cidade. Tá bom. Deixa eu perguntar pra senhora, qual é o seu nome? Lisandra. Lisandra. Tá gostoso esse pratinho? É uma delícia. Olha só, hein? Farofinha. Arroz. Oi, meu carminho. Carne. Vinagrete. É isso aí. As delícias de Guarapari. Como que é? As delícias de Guarapari. Muito bem, gente. Ó, meu canal é tempo real oficial, tá bom? O cara que fala assim, ô vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu tô em Guarapari, tá bom? Vocês vão gostar bastante do canal, porque são informações importantes. Porque às vezes o mineiro vinha pra Guarapari, o que acontecia? O mineiro falava assim, eu conheço Guarapari, mas só conhecia a Praia do Morro. Eu mostro todas essas praias de Guarapari. Oi, tudo bem? Filmar você? Claro que eu filmo, rapaz. Bate aqui, bate aqui, ó. Assim. Agora faz assim. Agora faz assim, ó. Assim. Agora de novo, tá bom? De novo. Atenção. Faz assim. Assim. Agora passa cartão. Quem paga a conta? Fala assim, papai. Papai. Aê! Gente, muito obrigado, obrigado. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. É isso aí. Vamos que vamos. A senhora que é a mãe dele? Fala que você é a mamãe que paga a conta e o papai virou estrela. Ah, o papai virou estrela. A mamãe que paga a conta. Qual o seu nome? Camila. Camila. Então vamos fazer de novo. Vamos fazer aqui, ó. Assim, ó. Bate assim. Assim. Faz cartão. Quem paga a conta? Mamãe. Mamãe. Muito bem. É isso aí. Obrigado, obrigado. Tá bom, gente? Obrigado aí, ó. É isso aí, gente. A gente vai fazendo essa transmissão, né? Fazendo essa gravação e conversando com as pessoas como se a gente estivesse ao vivo aqui na Praia do Morro em Guarapari. O bacana é isso. Você mostrar a Praia do Morro. Tá vendo aqui, ó? É só caminhar, tá vendo? Isso aqui é... Infelizmente, né? Todo vídeo eu tenho que mostrar isso. Todo vídeo a gente tem que mostrar isso. Mas vamos mostrando. Não desanimo não, tá bom, galera? Porque tem gente que tem consciência, tem gente que não tem consciência. Tá bom? Mas a gente mostra. A gente mostra. O importante é conscientizar as pessoas que estão vindo aqui pra Guarapari. Independente de ser de Guarapari ou não. O importante é conscientizar as pessoas, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos lá. Passando aqui pela areia da praia. Aqui a gente faz essa transmissão ao vivo. Se eu falar um pouquinho aqui, eu posso atrapalhar o sono da menina ali, né? Vai que ela está sonhando ali, né, gente boa? Talvez já está sonhando ali, né? Já está sonhando, né? Aqui não atrapalha o sonho não, né? Não, jamais. Jamais, né? Já dá paz aí. Paz, alegria, né? É, eu vou me retirar daqui então. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Rapaz, já está dormindo aqui, ó. Ela está tirando o soninho, rapaz. Olha. Olha, galera, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, cara? Depois vocês falam, né? Tá vendo aí, ó? Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o que mais tem, tá vendo? Aí o pessoal fala assim, ah, mas por que não tem lixeira? Tem lixeira, ó. Vou procurar lixeira, tá vendo? Olha o tempo que eu peguei aqui. Aqui o lixinho. Olha o tempo que eu vou conseguir para encontrar, tá certo? Uma lixeira. Olha só, rapidinho. Aqui do lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tranquilo. Não demorei quase nada, tá bom? Para encontrar aí uma lixeira. Deixa eu ali na água ali. Lavar um pouquinho aqui a mão. Mas é isso aí, galera. A gente vai tentando de alguma forma conscientizar as pessoas, tá bom? Esse é o meu trabalho, tá bom? Esse é o meu trabalho, mas é isso aí. Todos os dias a praia, ela é entregue limpinha, maravilhosa, tá bom? Se fosse uma cidade que a praia fosse entregue suja, mesmo assim você deveria lutar para ficar limpinha, tá bom? E tem gente que defende o sujo do mundo. Quem defende o sujo do mundo é porque também é relaxado, beleza? Vou lavar a mão aqui, ó. Lavar um pouco a mão aqui. É isso aí. Teve um rapaz que me chamou aqui. Tudo bem com o senhor, beleza? Qual o seu nome? Qual a cidade? Contagem, Minas Gerais. Acompanha a gente? Acompanho. Ô, vizinha fofoqueira, né? É isso aí, bacana, bacana, prazer, ó. A galera vai fazer agora aqui, ó, um passeio de banana. Tá vendo, ó? A pessoa tá se preparando ali, ó. Só alegria, é isso aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado, hein? Tá vendo aí, galera? A gente mostra pra vocês aí um pouquinho aqui da Praia do Morro, o clima aqui da Praia do Morro em Guarapari. Então você que veio esse final de semana aqui pra Guarapari, tá tendo a oportunidade de acompanhar realmente esse movimento bacana. Todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo. E aqui, você sabe, chegou em Guarapari, rapaz, você vai encontrar o que tá mirando. Tão mirando vai entrevistar você. Tão mirando vai falar com você. Mas não fique com vergonha, tá bom, galera? Não precisa ficar com vergonha. Falando em vergonha, lembrei da Catarina, ó. Tô tentando imaginar aonde está a Catarina. Ah, lembrei onde eu deixei a Catarina. Que vira e mexe eu esqueço. Acontece isso com você também? Você, de repente, estacionar o seu carro, estacionar a sua moto, a sua bicicleta. Aí depois, caraca! Aonde que eu estacionei? Mas isso acontece com todo mundo, né? É só alegria. Daqui a pouquinho, eu saio procurando a Catarina. Porque eu sempre estaciono na orla. Uma vez ou outra. Que eu coloco nas ruas laterais, né? Na diagonal. Mas no final deu tudo certo, né? Eu nunca fui pra casa a pé, tá bom, galera? Mas é isso aí, só alegria. Ô, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou aqui, ó. Praia do Morro em Guarapari. E aqui é só alegria. Opa! Limpei a telinha. Valeu! Limpei a telinha. 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 Mas se você não me quiser dizer agora, eu acho que nunca sei. Estão ainda aqui na Praia do Morro em Guarapari. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Agora começou a cair uns pinguinhos, tá bom? Na Praia do Bom Mais forte agora, tá vendo? Catarina tá aqui, ó Levei Catarina no salão Fiz o penteado dela, o cabelinho dela Fiz as unhas Tá tomando banho, Catarina Daqui a pouquinho a gente vai embora, tá bom, Catarina? Mas é isso aí, ó É isso aí, aquele abraço, beleza? Nossa amiga ali, ó Beleza? Eu tô com a gente lembrando a bomba ali agora Eu tenho prazer em conhecê-lo pessoalmente Ah, muito obrigado Vou lá agora, né? Vou lá agora pra essa coisa Tá bom, muito obrigado, muito obrigado, tá bom? É isso aí, aquele abraço É isso aí, tá vendo aí, gente? Mais um inscrito aqui do canal E aqui você vê, ó Tá vendo aqui, ó Olha só, gente, ó A chuva aqui, tá vendo aqui, ó A chuva, tá vendo? E tem muita gente na praia, ó Tem um pessoal que tá fazendo, ó Fazendo o passeio de escuna, tá bom? Esse rapaz, ele é inscrito no nosso canal Já, já travessei uma vez aqui no nosso canal, tá bom? Tá pedindo pra gente ir lá conhecer alguém, acho, da família, né? Eu vou lá pra conhecer Mas é isso aí, gente, ó Pra você que esteve acompanhando até agora esse vídeo Nossa, muito obrigado, tá bom? Agradeço de coração, tá bom? Deixa um comentário, deixa um like Compartilha esse vídeo, tá bom, galera? Que o calçadão, ó Tá bem movimentado ainda Já no finalzinho desse vídeo Mostrando pra vocês aqui, ó Um pouquinho do calçadão E você vai ver que o calçadão Tá bem movimentado ainda, tá vendo? Muita gente agora com uns pinguinhos, né? De repente vai querer ir embora Mas é isso aí, ó Você tem em tempo real Já começou a cair uns pinguinhos agora aqui na Praia do Morro, em Guarapari Mas é isso aí, gente Aquele abraço especial Ô, vizinha fofoqueira Avisa pra todo mundo Que eu estou em Guarapari Praia do Morro A mais popular do estado do Espírito Santo É isso aí, gente Até o próximo vídeo Valeu Olha a moto Montinha, 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 montinha Opa, cuidado aí, ó Ela vai ganhando com o celular Ah, que perigo, rapaz Esse é grande abraço Olha, galera, ó Tomar um pouco de água aqui agora, tá bom? Eu falo pra vocês A gente faz esse trabalho de coração E ninguém me oferece nada Ninguém me dá um copo de água aqui não, gente, tá bom? Tirando alguns vendedores ambulantes Você me oferece um churracinho Uma água de coco, eu agradeço Mas no mais aqui Quiosqueiro Dono de restaurante Mas ninguém dá nada não Pousar dá nada não Mas eu faço tudo com paixão Meu amigo, aqui, ó Vamos lá Vamos dividir um pouquinho aqui a nossa água aqui, ó Opa, vê se tá gostosa A água aí, bebe Um pouquinho de água aí, bebe Vê se tá gostosa A água aí, bebe Ele é de Vitória, tá bom? Ele acompanha o nosso canal Eu trago agora sempre essa garrafa aqui, ó Aí, deu sede Eu vou pra casa agora, tá bom? Quer uma boquinha? Bebe uma boquinha aqui, ó Mata a sede aqui, ó Bacana É isso aí É, segunda vez, segunda vez Quer água aí, gente, pô? Quer água? Tá bom, então vou beber água Já vou beber água agora, ó Aqui, ó Ah, só alegria Música 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 Música